Salve nossa mãe Emanjá, salve nosso pai Ogum Iê, Iê, Emanjá, Iê, Iê, Emanjá Rainha das ondas seria do mar, rainha das ondas seria do mar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Iê, Emanjá, Iê, Iê, Emanjá Iê, Iê, Emanjá, rainha das ondas seria do mar Rainha das ondas seria do mar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Iê, Emanjá, Iê, Iê, Emanjá Iê, Iê, Emanjá, rainha das ondas seria do mar Rainha das ondas seria do mar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Mãe d'água peça Ogum, peça Ogum pra nos ajudar Iê, Emanjá, salve o ponto